O canal do sinuque do Recanto, Franks, Fazembeg, Fazembeg, Pujuk. Obrigado, vocês, que nasceu canal, toma aqui a esponha, Chino Rapun, Angra. Fazembeg, Pujuk. Dá um like para a gente, gravando um frango de barreiras aqui do Maracuanga. Dá um like para a gente, ajuda a gente, gente. Olha, o Anzenbeg joga muito, joga muito, Anzenbeg. E a neguinha, hein? Tá um a um, o Anzenbeg foi de barreiras. Franks, jogou. Olha, essa mesa que abre um jogo bom. Olha, que jogo. A Diana, hein? Olha lá, Luiz. Termina aqui, eu vim lá pra cá. O Anzenbeg vai pro jogo. O Anzenbeg jogou. Dá um rapaz, olha a boca. O Anzenbeg jogou a vez do Luiz. O Anzenbeg jogou, pronto. O Anzenbeg jogou o Anzenbeg do Recanto, direto do Rapunzel, Panaldina do Ciclipedral. Franks no jogo. O Anzenbeg jogou. Aí... O Anzenbeg jogou, gente. Tinha um altinho no DF Tem muitos jogos, não pode gravar tão usando E o lado está jogando para os rios e Adriano Ele jogaria para os rios e Adriano Mas o frango de barreiras é de costas Que bola, hein? Que bola! Que bola! Está jogando, hein? Vai lá, ajuda pra gente, ajuda pra gente Porque este de costas é o frango de barreiras Desanudo Esqueci Também É... Alain Carnação, aqui do Recanto Tranque no jogo Vai lá para o jogo Franco no jogo Carnação 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 O que você faz? Quebra da mas nós temos todos os mosquitos arapongas quando nós temos de ir e aí e aí e aí e aí e aí Fala no nome dele, tá isso? Só segura, segura. Segura, só pra... Não tem voz não, aí... Só pra gente ir... Turma... Alguns... Não tem a amanda... Tchau... Aqui... 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 Pero... É... Gutenberg, fang de barreiras Hope you caught an box Help me to play Grande jogo Você merda pensando no jogo, hein? Pergunta merda na profissão Matou, não matou Franco Franco jogou Vamos ver o que o Franco faz É neguinho, hein? Vamos no jogo Obrigado a vocês que estão mencionando Aqui em Platina, arrapongas Caramba, mas você embora, hein? Agora é o Franco, isso embora Sujeira, não sei se ele vai, mas não bem . Né? Ô Franco É, mas tô descolando, não foi como é que queria, hein? Mas, mas tô descolando. Canal Sinuquinto, o Raccoon daquilo, a pola, pulando mosquitos. É fã que barreira, hein? Vultembeque. Vultembeque vai fugir agora, hein? Jogo bom. Jogo bom. Obrigado a vocês, meu canal. Obrigado pelo like, amigo. Dá pra ajudar a gente. Ajuda a gente. Vultembeque. Derrumbei, comecei de novo. Descarregou. Vultembeque vai pro jogo. Canal Sinuquinto, a reação. Vultembeque. O Frank passou, hein? Tchau. Obrigado, o Frank passou. Partida boa, partida difícil.